e aí galera beleza hoje vou mostrar para vocês aqui como tá a evolução da pista né da bruto vou dar uma andadinha aqui ó a gente vem trabalhado aí nos finais de semana né vocês podem ver já tá toda praticamente pintada né parte da rodovia com quatro faixas os pátios né ainda faltam fazer as faixas zebradas tremendo um pouquinho aqui eu tô andando né subir aqui no deck ó a gente vai poder pilotar da pista toda é o gatinho e está terminando né tá terminando de pôr a pedra no lago ali ó para poder terminar de asfaltar o restante da pista também terminar de pintar né vamos descer aqui a gente está em fase final de acabamento ainda na pista ainda falta a parte de iluminação tem que fazer os postes né semáforo tudo aí a parte social né a gente vai ficar aqui a pista de volta né então esse pedaço aqui ó vocês podem ver que ainda tá sem o asfalto né o asfalto em escala né que não é asfalto na verdade porque como tá fazendo os lagos ainda é para não sujar né depois que estiver pronto a gente vai vai acabar fazendo isso daí então ali tem o deck né as cascatas né que caem dentro dos lagos vou até um pouco mais para frente aqui para vocês verem embaixo aqui do viaduto aqui ó tá vendo onde ela cai lá ó vai cair dentro dos lagos né aqui ainda está revestindo de pedra aqui a gente tem a parte social né a joia onde vai ter a lanchonete aqui a lanchonetezinha nossa da Brutus também está terminando né ainda faltam algumas coisas churrasqueiro tá vendo bem bacana né aqui a parte da pista também vocês podem ver que já está com o guarda-reio né isso daí presente do nosso amigo Mena que forneceu todos os os guarda-reios aí da pista né Mena obrigado viu é você é um amigão você sabe disso agradeço demais o presente aí ó o balcão né aqui onde vai ter a sala de tv ali os banheiros né masculino e feminino tem mais uma outra área aqui mais pista né aqui ainda falta pintar esse pátio pintamos todas as faixas aí o detalhe aí do guarda-reio na alça de acesso as cabeceiras de pedra como a gente falei ainda faltam as faixas zebradas né aqui a ponte estalhada já está com o guarda-reio também estou aqui na na alça do trevo né subindo a ponte estalhada aqui ó para ter uma vou dar um 360 aqui ó para vocês terem uma visão geral da pista estão vendo ficando bacana né a ponte estalhada fica em cima da rodovia né são quatro faixas e vai lá em cima onde a gente estava lá no deck de pilotagem tá joia pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo logo a pista vai estar pronta a gente vai ter uma pré-inauguração no final de julho né nessa pré-inauguração já está esgotado também a gente tem um como a pista é dentro de um condomínio a gente tem um problema de vaga de estacionamento para carro então não pode colocar aqui mais de 30 carros tá bom mas a gente a ideia é abrir todo final de semana e depois em agosto já vai estar disponível aí para quem quiser vir a gente vai agendando o pessoal aí para poder vir todo mundo que quiser vir se divertir aqui na pista tá joia galera obrigado um abração aí fiquem com Deus e espero que vocês estejam curtindo aí a pista já estamos há 10 meses de obra foi feito tudo muito capricho tudo com laje tudo com concreto né tudo buscando a realidade eu vou subir aqui agora na outra pista para poder ficar bem real mesmo né vai ter um espaço aí para todo mundo vir se divertir passar um lugar agradável aqui onde temos bastante área verde né para vir com a família descansar e se divertir tá joia galera obrigado um abração aí fiquem com Deus tchau 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 Tchau, tchau.